Olá a todos, o meu nome é Filipe Alves em ForgingNews.pt e estamos novamente na HTC para desta vez fazer um teste no AnTuTu do M9. Continuam connosco. Este HTC One M9, na minha opinião, desiludiu-me um pouco, principalmente a nível de design, estava à espera de um pouco mais. No entanto, o smartphone tem uma qualidade suprema, tanto a nível de atenção, de qualidade de construção, como a nível de ecrã e de software, é um excelente smartphone, é um excelente equipamento e, garantidamente, para ter em conta neste ano de 2015. A Samsung também lançou o Galaxy S6, que teve cerca de 69 mil pontos no AnTuTu e o Galaxy S6 Edge, que teve 70 mil pontos no AnTuTu. Passem nas revisões 2.0 desses mesmos smartphones, a Samsung 2.0 do Galaxy S6 Edge e do Galaxy S6, para verem as pontuações do AnTuTu. Agora estamos a fazer o teste a este HTC One M9, ver qual a pontuação mais indicada e ver onde é que ele se estabelece no ranking AnTuTu, que embora não seja 100% correto, acaba por nos dar uma ideia de quão poderoso é o smartphone. Este smartphone, ainda além de uma construção, a HTC melhora muito na câmera, com uma qualidade superior, uma câmera de 20 megapixels, com uma boa abertura também, um dual flash também, aqui e na câmera frontal, dá-nos uma HTC dual pixel, uma câmera dual pixel, também é muito interessante, principalmente para equipamentos, para front-facing camera. É interessante ver a HTC evoluir, infelizmente, como eu referi, estava à espera de mais, principalmente devido aos renders, mas temos uma boa opção relativamente a este HTC. Este terminal convence, principalmente a nível de pontuação, que eu já sei, no entanto, não é tão poderoso quanto um Galaxy S6 ou um Galaxy S6 Edge. Ele também nos está a dar aqui, general performance, é superior e superior ao resto dos flagships, game performance também, no entanto, na bateria, terá uma average battery, uma bateria mediana. A pontuação é de 58.220 e estamos a ver aqui um terminal que está basicamente cru, não tem muitas aplicações e não tem muito uso, por isso não esperem que este seja sempre esta pontuação. De qualquer das formas, é bom vermos este 58.220 também neste terminal. Sabemos que, e se quisermos uma rápida comparação com os outros, sabemos que ele é relativamente superior a todos os outros, neste momento no mercado, temos aqui o MX4, o Galaxy Note 1 Plus 1, o M8 cá em baixo, o Mate 7, Xiaomi, Galaxy S5, Xiaomi Mi 3, o LG G3 lá em baixo, mas reparem que, exatamente, ele tem uma excelente pontuação, é uma pontuação a ter em conta, não é tão poderoso como o Galaxy S6, mas reparem, como eu vos digo sempre, são telefones cruz, não quero dizer que quem tem mais AnTuTu, quem tem mais benchmark é melhor, tudo vai depender da tua vida, do teu daily driver, da ideia que tu queres do smartphone, se tu queres um smartphone com um boom sound e com uma qualidade de som suprema, este HTC é o melhor do mercado, se queres um smartphone mais fino, até que quem sabe com um double edges, no qual eu estou apaixonado, tem o Galaxy S6 Edge, é tudo diferente no mercado, como sabem, este é a 4G News aqui na MWC, tem sido complicadíssimo para nós acordarmos todos os dias cedo de manhã, estamos aqui todos os dias bem dispostos a se rir para a cama, por isso aquilo que tu nos podes ajudar é fazer um like, fazer uma partilha deste vídeo e dos outros vídeos, fazer um comentário, dar a tua opinião, nós estamos aqui para ti, para sabermos a tua cena, o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, epá, deixa e expressa a tua opinião. Como disse, Filipe Alves, Floridinhos Pampetê, na MWC Barcelona, aqui na HTC. Até ao próximo vídeo.